Quem pegou ônibus hoje na cidade foi surpreendido com uma boa notícia. A prefeitura criou a tarifa social e baixou o valor da passagem de ônibus para R$ 3,00. O projeto foi aprovado na última terça-feira na Câmara e a boa sanção do prefeito passa a valer a partir de hoje. Com uma redução de quase 40% no número de passageiros devido à pandemia, a empresa responsável pelo transporte público na cidade fez um apelo informando a necessidade de aumentar o preço da passagem, que precisaria ir de R$ 3,40 para R$ 4,80 para não ter que parar os serviços devido ao aumento dos custos operacionais. E para não impactar no bolso dos usuários do transporte coletivo, a prefeitura de Santa Rita do Sapucaí decidiu, ao invés de aumentar o preço da passagem, diminuir o valor, subsidiando não a empresa, mas sim o passageiro. Para garantir a passagem mais barata para a população, a prefeitura vai pagar R$ 1,80 por passageiro, chegando a desembolsar quase R$ 100 mil por mês até o fim do contrato com a empresa.